A gordurinha aqui das costas tá te incomodando? Quando você coloca um top, um sutiã ou até mesmo um biquíni, essa gordurinha ela salta pra fora. E aí sabe qual é o problema? Ao invés de você combater essa gordura do jeito certo, você vai lá na academia, fica se matando com exercícios localizados, que são exercícios que não tem a função de queimar essa gordura dessa região. Daí você fica lá no tríceps, fica no pull down, fica no puxador, não vai adiantar. Esses exercícios são bons pra definir essa região, mas não pra queimar a capa de gordura que ainda tá aqui. Então eu vou te ensinar aqui uma técnica, utilizando aqui ó, uma toalha, um colchonete, se você não tiver colchonete, nem precisa de colchonete, dá pra fazer no chão, que você vai queimar gordura enquanto você define essa região, vem. O primeiro exercício que você tem que ter no seu treino pra queimar gordura dessa região da gordurinha do sutiã, é o burpe, esse movimento aqui. Só que se você não consegue fazer, porque esse exercício é um pouquinho mais avançado, você vai fazer essa adaptação ó, mão pra cima, mão no chão, joga uma perna de cada vez pra trás e depois pra frente. Esse exercício, ele tá trabalhando membro inferior e superior ao mesmo tempo. O que que isso significa? Que ele vai transformar o seu corpo numa máquina de queimar gordura, porque tem muita musculatura trabalhando ao mesmo tempo. Então, esse exercício aqui vai ativar essa queima de gordura. Quer ver um outro exemplo de um outro exercício que você pode fazer? Polichinelo. Esse aqui é um movimento adaptado, mas se você quiser fazer um movimento completo, faz esse aqui, você vai ativar também bastante esses hormônios queimadores de gordura. Agora, esses exercícios aqui precisam ser combinados com os exercícios inteligentes. Pra quê? Pra que enquanto você queime essa gordura, você também defina essa região. E aí que vai entrar a toalha e o colchonete, ó. Você vai pegar uma toalha, vai passar no meio lá do seu pé, vai posturar aqui, e você vai puxar, trazendo o joelho em direção ao peito, enquanto a perna tá fazendo força pra empurrar. Então, o braço puxa, a perna empurra. Só que aqui existe uma resistência, uma contra-resistência. Enquanto um tá puxando, o outro não quer deixar ir. E aí, quando você faz esse exercício, você tá trabalhando essa musculatura. O segundo exercício que você vai fazer aqui, ó, é esse puxador. Você vai trazer a toalha em direção ao peitoral, o cotovelo lá atrás, vai voltar o braço na frente e vai puxar de novo. Perceba que a técnica pra você queimar gordura e definir é a união desses dois exercícios, tá bom? Coloque essa técnica no seu dia a dia, no seu treino, você vai ver como vai acabar com essa gordurinha e vai definir as suas costas, ok? Gostou dessa dica? Comenta um foguinho aqui embaixo pra eu saber que essa dica te ajudou. Gostou dessa dica?